O número de empréstimos consignados no Brasil cresceu 17% de 2017 para cá. Somente no primeiro semestre deste ano foram 31 bilhões e 200 milhões de reais emprestados somente nessa modalidade. Mas é preciso ficar atento a alguns detalhes para não ter dor de cabeça. Depois, veja na reportagem de Patrícia Helena Durelheu. Vamos ver. O empréstimo consignado é a melhor opção para os bancos porque há garantia de receber, já que é descontado automaticamente da folha de pagamento do aposentado ou pensionista requerente. E para quem está emprestando é muito fácil de pegar. Pela facilidade da aprovação, esta é uma das modalidades de empréstimo que mais cresceu entre o ano passado e este. Atualmente, 62% dos aposentados brasileiros têm empréstimos consignados. De acordo com o Banco Central, o número de pessoas que recorreram ao consignado cresceu 16% de 2017 para cá, saltando de 4 bilhões para 31 bilhões e 200 milhões de reais as cifras emprestadas só nos primeiros cinco meses de 2018. A explicação pode vir da crise, mas também é justificada pelo anseio destes idosos ajudarem nas finanças de parentes. O problema é que muitas vezes eles são vítimas de enganações e informações pouco precisas. Várias irregularidades acontecem. Por exemplo, uma delas é quando o empréstimo está acabando, a entidade que faz o empréstimo começa a ligar e diz olha, o seu empréstimo está acabando, mas você tem crédito aqui. Aí o idoso vai lá e pega o dinheiro e depois ele fica endividado por mais 60 dias. Outro fato também que é preocupante é quando a pessoa vai se aposentar, às vezes até 15 dias antes dele se aposentar, as empresas que emprestam e que fazem esse trabalho de coleta de empréstimo começam a ligar para dizer que aquela pessoa vai ter direito na aposentadoria de empréstimo. Isso é crime e acontece demais, não só em Mato Grosso, mas em todos os estados. O grande risco que tudo isso traz é o endividamento. O sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos de Mato Grosso recebe frequentemente denúncias e pedidos de ajuda para solucionarem problemas dessa natureza. Traz o endividamento e isso é complicado. Hoje, por exemplo, no sindicato, o sindicato dos aposentados de Mato Grosso tem uma parceria com advogado especialista na área de consumidor. O doutor Palomares, ele atende tirando dúvidas e até em casos quando há excessos ou alguma coisa que venha prejudicar o idoso, ele entra com processo na justiça para resolver os casos. Somente no primeiro semestre deste ano foram registradas no PROCON estadual cerca de 1.600 reclamações contra instituições financeiras. Dessas, quando o assunto é empréstimo consignado, os maiores problemas são a falta de contrato e a cobrança abusiva de juros, mesmo exigindo uma instrução normativa que vessa sobre o tema. O empréstimo consignado é uma facilidade que a pessoa tem pela garantia que o banco tem em receber esse dinheiro por ser descontado direto em folha de pagamento. Hoje, isso tem um regulamento. Por exemplo, a Previdência Social tem uma instrução normativa, a instrução 28 de 2008, que regulamenta o que pode e o que não pode ser feito no empréstimo consignado. Um exemplo, ele não pode ser descontado mais do que 30%, não pode comprometer mais do que 30% do salário dessa pessoa que está fazendo esse empréstimo. Os juros para os aposentados e pensionistas não podem ser superiores a 2%. Então, ou seja, existem alguns critérios. Esses critérios têm que ser seguidos. E o PROCON está aqui. Se não seguir esses critérios, a pessoa pode trazer a reclamação para o PROCON e o PROCON tomará as providências cabíveis, instaurará um processo e, analisando cada caso concreto, vai aplicar a multa nessa instituição financeira. Hoje, os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer esse empréstimo, a primeira coisa é pedir o contrato e analisar. Se ele não tem quem analisa, pede para outra pessoa fazer uma análise para ele, mas ele tem que exigir o contrato, porque a maioria das reclamações que nós temos no PROCON é referente a isso, que eles não entregam o contrato. Então, uma dica para o consumidor é que a primeira coisa que ele pedir é o contrato. Deixa eu dar uma olhadinha no contrato e dar uma lida nessa instrução normativa, que ela regulamenta a questão do juro, a questão dos valores e, qualquer dúvida, registra uma reclamação junto ao PROCON. Além de exigir o contrato da instituição bancária, o PROCON também orienta o consumidor a comparar os juros praticados no acordo com o que rege a instrução normativa. Em casos de irregularidades, o banco pode ser multado.